Música Intelectuais e artistas de todos os naipes, nos holofotes da grande imprensa, se desgastam analisando modificações na Lei Rouanet. Palpites brotam como enxurrada em forte chuva tropical. Alguns juram que urge defender o povão que não entende patavina de cultura. Um engano misto de ilusão e arrogância. As famílias que lutam arduamente para colocar seus filhos numa escola particular decente não mostram interesse em discutir detalhes da Lei Rouanet por uma questão de prioridade. Querem mesmo é ver se alguém discute, com o mesmo empenho, leis do dentistê, do pediatrê, do transportê, que estão um horror. Isso antes de shows, eventos, teatros e etc. Que podem e têm importância, mas que nada modificam o sofrido cotidiano. É simples assim, olho no olho, como diria o matuto inteligente. Não adianter, nós expliquer, porque certa elite não quer entender. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri